Oi gente, bem-vindos ao nosso canal Tati Biscuit, vamos dar continuidade, a gente vai estar fazendo o Cachorrinha Zebrinha com moldes da Sueli Ribas, que você encontra no www.sueliribas.com.br e também olhinhos do ateliê Fabi Lins, que é a nossa parceira aqui do canal também. A referência desses olhinhos é 32,50, ele é para tamanho da bola de 30 e 35 milímetros. O corpinho, vocês já sabem esse processo, eu vou estar tirando para os dois, do Cachorrinho e para a Zebrinha, a massa branca. Para o focinho do Cachorrinho agora, o outro eu fiz preto, esse eu vou estar fazendo marromzinho. Coloca aí na cavidade, parte do narizinho e com a branca, as bochechinhas. Eu não passei cola, mas vocês passam cola aí, tá bom? Se vocês puderem, já curtam e compartilhem. Eu vou estar usando aí, da cor verde. Com a ajuda do modelador, a gente dá uma pressionada. Vocês podem passar também um pouco de cola, que é para o olhinho não soltar. Tirar as orelhinhas, ainda com a massa marrom. Ajeita as orelhinhas. Passa em cola também. Todas as partezinhas de vocês, passa em cola. As patinhas, eu estou tirando na mesma cavidade que a gente fez a coelhinha. E ainda com a massa marrom, a gente vai fazer as bolinhas que tem a marcação da patinha, né? As bolinhas maiorzinhas para mim. Para finalizar, vamos usar o lacinho de gravatinha verde, da nossa parceira Mabia Acessórios. E cola de silicone Perma Bond. Tá aí, lindo de mamãe. Jóia! Vamos para a zebra, para o nosso zebrinha. Vamos tirar o focinho, com a massa preta. Esse focinho que fica aí do lado do rostinho, que serve trazinho também. Coloca aí na pimenta. Os olhinhos são os mesmos que eu usei para tirar para o cachorrinho. Só que agora eu estou usando o marronzinho. Referência 3250 do Atelier Fabrice. Juntando o pedaço de massa preta com a branca, a gente vai tirar a patinha. Ó, já vai sair já direitinho a parte branca e a preta do casquinho. Então, bem prático. Se você não quiser, você pode tirar tudo branco e pintar. E vem bem marcadinho. Vamos tirar as orelhinhas. Com a tinta preta da Equilex, a gente vai pintar as sobrancelhas, as marquinhas, a orelhinha também. A parte de dentro com o bolhador. E agora com o pincel, a gente está fazendo os risquinhos. E aí Obrigado.